Cumprimento o ilustre desembargador, doutor João Taquari, presidente desta turma e relator deste processo aos demais membros da turma, ao ilustre membro do Ministério Público, aos serventuários da justiça aqui, sem eles nada que iria acontecer, aos colegas advogados aqui presentes e aos estudantes de direito. Passo a fazer a sustentação nesta tribuna do apelante que foi condenado em juízo de primeiro grau por ter cometido o roubo de uma motocicleta. Neste instante, venho aqui falar sobre a lei da física, que impossibilita que alguém possa ocupar dois lugares ao mesmo tempo, no mesmo instante. É disso que eu vou falar agora. O meu cliente, João, também João, né? João, e apelante, ele, na data do dia 20 de abril de 2024, a qual aconteceu o roubo da motocicleta da suposta vítima, ele estava preso, cumprindo prisão por descumprimento de medida protetiva. Fiz-se aqui o único crime da lei Maria da Penha, quando alguém descumprir essa medida. Ele estava preso, passou ali quase três meses preso por ter descumprido. E nessa data, ele, aconteceu o roubo da motocicleta. É curioso que a suposta vítima alegou na delegacia que alguém capuzado roubou sua motocicleta. Deu ordem, né? Roubou sua motocicleta e ainda deu-lhe uma coronhada. Muito dramático, quer dizer, muito triste essa situação. Aqui os meus sentimentos. Mas, o que acontece, é que em segunda reincrição, essa mesma vítima alega que reconheceu o apelante por meio de fotografia. Reconhecimento fotográfico, sem obedecer os ditames do artigo 226 do Código de Processo Penal, já é questionado, tanto nas instâncias superiores quanto na própria lei. Aí, outra coisa mais importante. Muito embora eu só tenha sido contratado para fazer a apelação, ao qual me debrucei e fui buscar o relatório carcerário, que demonstra que o apelante estava naquele dia preso. Impossível ele ter cometido o crime ao qual está sendo condenado. Que foi condenado em primeira instância. Então, aqui, excelências, eu venho buscar a justiça. E venho pedir que esse processo seja julgado de acordo com o que realmente aconteceu. O meu, o apelante, meu cliente, ele é inocente. Porque ele não poderia estar praticando roubo e preso ao mesmo tempo. Então, ele deverá ser absolvido nos termos do artigo 386 do Código de Processo Penal. Muito obrigado.